Olá, tudo bem? Oi, Rosângela, Evandro. Olá. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Parabéns pela aprovação. Obrigada por aceitarem o nosso convite para dar essa entrevista aqui, contando a história. Como é que vocês estão? Estamos apreensivos, ansiosos. Por quê? Apreensivos por quê? Apreensivos por quê? Existe todo um processo, né? Ainda esse processo da entrevista, o processo que agora está no controle deles, marcar, aí os exames médicos, e aí o que mais fica apreensivo é a entrevista mesmo, o que vão perguntar, até o que a gente vai dizer, o que não vai dizer, e aí a gente fica uma surpresa, né? Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, e vocês vão tirar de letra essa entrevista e o Green Card daqui a pouco vai chegar aí na casa de vocês. Vocês estão aplicando via consular, né? Estão em Fortaleza, não é isso? Isso. Muito bem, vocês deram entrada no processo no I-140 no ano passado, em dezembro. É, acho que foi dia 12 de dezembro foi dada a entrada no processo. Até a aprovação, foi o quê? Em outubro, 30 de outubro desse ano, foi quase um ano, né, de processo, com uma RFEzinha. Foram 10 meses. 10 meses. 10 meses. Mas não houve aquela ocasião de evidencializar algumas coisas lá atrás, né? E como é que foi esse processo, gente, para vocês? Primeiro eu quero saber por que vocês decidiram tomar essa decisão de ir para lá. É uma experiência, uma experiência, sim, que eu acredito que a maioria dos brasileiros gostariam de ter. Eu conheci os Estados Unidos em 2014, 2013. A princípio, assim, não houve essa vontade, mas a gente retornou e aí nasceu no nosso coração poder passar um tempo lá, morar lá e viver essa experiência, né? É uma experiência, acredito que é diferente, uma cultura diferente, uma vida diferente. Assim, tem vários fatores, várias coisas que nos levam a querer morar lá. E, mais do que nunca agora, a gente, infelizmente, a gente, a nossa economia não está muito bacana, não está legal, a gente não tem muita perspectiva de melhora. Então, nós somos empresários aqui no Brasil e a gente não vê muito, assim, para pequeno e médio empreendedor aqui no Brasil essa oportunidade que os Estados Unidos dá. Então, a gente quer ter novas experiências, viver nova cultura, viver novos costumes, né? E, assim, é extraordinário. A expectativa nossa está lá em cima e queremos que aconteça logo, né? Mas acho que tudo tem um tempo, né? Tudo tem um processo. É muito bacana que vocês estão fazendo tudo certinho, né? Sem muita... Sem aquela ansiedade. Tem muitos brasileiros que ficam naquela ansiedade de ir para os Estados Unidos e acaba atropelando, né? Acaba se atropelando, acaba indo e depois a gente vê. Não é assim, gente. Não é assim. Você não pode entrar de qualquer forma lá. Você tem que entrar da forma legal, com status legal. E vocês fizeram tudo certo. E estão já colhendo os frutos disso e, em breve, vão se mudar para lá. Vocês já escolheram o lugar que vocês vão morar? Você está gravando a nossa internet. Eu não sei se é a nossa ou a sua internet. Eu vou dar... Voltou? Deixa eu mudar a rede. Só mudar a rede, tá? Tá bem. Ok, vamos ver se melhora agora. Tá. Quero saber aonde é que vocês vão morar lá. Se vocês já pensaram, já escolheram o lugar. Pois é. Ainda está uma icônica para a gente sair. A princípio, a princípio, nós vamos... Provavelmente na região de Flórida, mas só no início para poder a gente... Eu digo que eu não quero ficar próximo onde tem brasileiro. brasileiro. Ah, é? É. Bom, na Flórida tem muito brasileiro. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Oi? Na Flórida tem muito brasileiro. Vocês já devem ter ouvido falar. Sim, conheço. Pessoalmente, né? Então, a gente vai ficar ali por alguns motivos, né? E depois a gente vai... Já estamos analisando, só que não tem como você... À distância, você analisar uma coisa... É porque é uma mudança, né? Então, a gente estando lá, nós vamos passar a conhecer e tal. Aí nós vamos ver onde que vai ser um local adequado. Certo. A gente está pensando na Flórida até por conta da língua mesmo, não é? No idioma. Mesmo o brasileiro, mesmo tendo um pouco o conhecimento em inglês, mas aí o dialeto, tudo é diferente, né? Então, acho que na Flórida, por ter uma quantidade maior de latino, de brasileiro, se torna mais fácil da gente se comunicar e fica muito mais acessível essa mudança, né? Mas, assim, a gente pretende ficar um tempo na Flórida e estudar outros estados, a possibilidade da gente também viver um tempo em outros estados. Mas, assim, a princípio, a gente está pensando realmente na Flórida porque é essa questão muito de ter mais facilidade de comunicação. Quando o Evandro fala que não quer estar perto de brasileiro, não é isso, né? Ele se pensa assim, porque a gente quer viver uma vida realmente um sonho americano, né? E se a gente está aí do Brasil e a gente for conviver com brasileiro, tipo, totalmente com brasileiro, a gente vai levar o nosso costume para lá. E a gente já teve muito tempo na Flórida, a gente vai e volta, passeia na Flórida e a gente sabe que os costumes não é tão, que fala, voltados para realmente aquela tradicional americana, né? Existe muito latino, existe muito... E às vezes dificulta também da gente falar o inglês, né? da gente falar. Porque, assim, tem muito espanhol, né? E realmente a gente dificulta mais a gente querer realmente conhecer de fato, falar fluentemente inglês, mesmo que entre numa escola, tudo, mas aí você vai conviver com brasileiro, né? Então dificulta essa questão do idioma para a gente. Porque se a gente quer viver o sonho americano, então vamos onde tem uma maior parte de americano, né? Faz todo sentido. Eu entendo, eu entendo perfeitamente o que vocês querem dizer. Vocês querem viver de fato a cultura americana e, para isso, vocês querem estar cercadas, cercados de americanos, né? Vocês estão indo para lá, né? Dê uma olhadinha aqui no processo, Evandro, mecânico industrial, e o processo foi construído todo em cima do seu histórico profissional, não é, Evandro? E aí vocês estão indo para lá. Quais são os planos de vocês lá? Vão montar um negócio lá? O que vocês pretendem fazer? Então, esse período que a gente vai de adaptação, porque, assim, é diferente de eu empreender aqui no Brasil, de eu empreender lá. Então, eu preciso saber, eu preciso aprender lá como é o procedimento dos fins e de um empreendedor lá. A princípio, provavelmente, a gente não vai empreender, mas futuramente, sim. Com certeza, a gente vai fazer algo, né? Nesse sentido, mas ainda não sabemos exatamente o que, se é a mesma coisa que fizemos aqui ou se não é. aí quem vai dizer vai ser a situação que a gente vai se envolver lá, né? E estão indo vocês dois ou estão indo com os filhos também? Não, a gente tem uma filha mais nova, tem os dois casados, filho de trabalho, vivem aqui, tem seus negócios próprios e já tem uma vida, patrimônio, família, tudo. E tem uma filha que faz medicina, que é a mais nova, ela começou a fazer medicina recente, então, ela vai continuar estudando aqui, né? E aí, a gente vai, o que a gente precisa, o que a gente quer é ir lá para preparar para ela fazer residência lá, né? Então, a gente vai para lá, vai desenvolver, a gente vai conhecer o mercado, vai conhecer o mercado em relação realmente à nossa expertise, que é o do Evandro, que é a parte hidráulica, a parte industrial, conhecer como que se trabalha na parte realmente técnica, como, porque, assim, aqui no Brasil, a gente trabalha de uma forma, acredito que nos Estados Unidos é outra forma que eles lidam com esse mesmo processo, é a mesma, é o mesmo, a finalidade é uma só, mas processo diferente, então, ele vai conhecer, vai trabalhar, o que a gente está programando é que ele vai trabalhar numa empresa americana, né? Com expertise, com conhecimento, e a partir do momento ele começa a conhecer, de fato, esse nicho de mercado que a gente atua aqui no Brasil. E aí, a intenção da gente realmente ter ele como consultor, dando treinamento, capacitando, mas para isso a gente precisa conhecer a cultura, a forma de trabalhar, tudo. Então, a princípio, o que a gente tem realmente intenção é que ele vá trabalhar com alguma empresa americana e depois, aí, com conhecimento, conhecer o mercado, a gente não sabe se realmente vai ficar na Flórida, se não vai, e a nossa filha vai ficar aqui estudando e depois a Gela vai com a gente para lá. Aí a gente vai estar com casa, com tudo, aí ela vai. É, com o Green Card, o Evandro vai poder trabalhar com o que ele quiser, então, vai ser, vai ser muito tranquila essa parte. e vai ser muito bacana ela já fazer a residência lá, porque se ela optasse por fazer a residência aqui e depois ela quisesse ir, ela teria que fazer tudo de novo. E é bem trabalhoso, bem demorado, bem custoso, então, é a melhor coisa que ela vai fazer, com certeza. Vocês vão proporcionar um futuro incrível para a filha de vocês, sem dúvida. e eu quero saber, ouvir de vocês, como que foi, isso daí também é muito importante para que outras pessoas conheçam, conheçam o nosso trabalho, eu quero saber de vocês como que foi a experiência com a Leão Group, se vocês chegaram e já vieram direto para o nosso escritório, se vocês antes ouviram outras opiniões de outros escritórios, por que vocês escolheram a Leão e como que foi vocês serem atendidos pela gente? Nós fizemos uma pesquisa, né? É, a gente pergunta sempre a eles, a olhar na internet. Vou querer ouvir os dois, porque eu estou sentindo que os dois querem falar. E aí eu comecei a pesquisar, aí eu passava para eles, falava, e a gente começava a olhar live na internet, e aí eu comecei a mandar mensagem, aí marquei várias entrevistas, para saber como que realmente seria o processo dele, e aí juntando as informações de todas as empresas que a gente consultou, então, identificaram o tipo de visto, né? Que seria. E aí depois eu fui analisar a empresa com o que eu mais tive afinidade, né? Com o mais a gente se identificou, e por coincidência a gente estava, nós somos cristãos, evangélicos, e a gente estava num grupo, num PG, né? Que fala pequeno grupo da igreja, e por coincidência tinha um casal lá, que eles tinham, é recentemente, um casal de médicos, tinha sido aprovado através de vocês. E aí eu pedi informação, né? Pedi informação, contato, tudo, e aí eles passaram o contato, e aí a gente começou, a gente ficou aí uns quatro, cinco meses estudando as empresas. E na verdade, assim, vocês foram muito simpáticos, né? Diversas vezes me ligaram, conversaram, e eu me senti mais segura em fazer com vocês, até porque tem um escritório aqui em toda a vida. O que mais pesou exatamente foi o de ter a pessoa física aqui, né? Aham. Se a gente precisar tirar uma dúvida e tal, a gente tem com quem ver e existe mesmo, né? Porque quando você faz aqui, por mais que, por mais idônea que seja a empresa, mas tem a insegurança, né? Claro. Você vendo, apalpando, você vai sentir uma segurança maior. Então também pesou essa decisão de ter escolhido vocês. E como é que foi? Não vocês escolheram nós, não sei. Como é que foi? Mas é isso, né? Você sabe que a Leão Group não pega nenhum caso que não tenha certeza que vá ser aprovado, né? Nossos advogados, eles olham e falam, olha, a gente tem certeza que a gente é perfeitamente capaz de aprovar. É claro que a gente nunca, isso daí nunca é prometido, não pode, não se pode prometer, não se pode colocar isso num contrato, mas vocês foram escolhidos porque os nossos advogados acreditaram em vocês, viram esse potencial, então foi uma escolha dupla, né? Parabéns. Agora eu quero saber como que foi o atendimento, vocês escolheram, se sentiram confortáveis, quero ouvir do Evandro, como é que foi o atendimento, quero saber esse feedback. Pois é, quem cuidou na maioria do processo, do andamento do processo foi a minha esposa, a Rosane, né? Mas eu posso falar assim, ela que correu atrás, ela que foi juntar documento, ela que providenciou aí essa realização toda, né? Mas, assim, por várias vezes vocês se dispuseram para poder tirar dúvida, esclarecer, né? Então, sempre que havia uma dúvida ali, tinha alguém para poder instruir, aí a gente falou com várias pessoas aí de todas as áreas para poder a gente concluir o processo, né? E depois que a gente fechou, aí começou propriamente dito o processo que aí foi passo a passo, cada um foi dando, cada um que fazia parte daquela situação, ele foi instruindo o que teria que fazer e nós fomos providenciando a documentação necessária, o que foi necessário era tudo para poder montar o processo. O fato de vocês... Perdão. Pois não, pois não. E aí? Não, aí foi que chegou onde chegou, né? A instrução foi tão boa que deu resultado positivo. Bacana, Evandro. Rosângela, o fato de vocês terem feito via consular, vocês acreditam que vocês sentiram um certo conforto, uma certa tranquilidade de estarem aqui no Brasil, tocando as vidas de vocês normalmente. Isso daí, como é que foi isso para vocês? É, no início, o Evandro, ele tem muita resistência a não ter aquele... De fato, não ver, não analisar, não realmente se sentir seguro, né? Então, para a gente aqui foi muito bom porque todas as vezes que a gente se sentava tinha dúvida, precisava falar com vocês, então a gente teve muito... Foi muito acessível, né? Quero abrir aqui ter um parênteses, falar muito bem do Wagner, ele me deixou muito segura na questão comercial, né? Ele foi bacana, não foi uma pessoa que a gente não teve condição de negociar, ele foi bem... Me deixou bem à vontade, falei com ele várias vezes, ele estava parecendo meu advogado porque eu tirava muita dúvida com ele, assim que eu tinha dúvida de fechar o processo, eu ligava para ele e todas as vezes que eu ligava, ele estava disponível para me atender. Pessoal aqui também do escritório, na época era a Vanessa também, a gente também... O Cavu não estava no escritório, mas ele fez uma videochamada, nos atendeu muito bem, tirou todas as nossas dúvidas e todas as vezes que a gente precisou, eles estavam disponíveis. Para a gente foi bacana, por quê? Porque, além disso, a gente pôde tocar a nossa vida normal aqui, né? Não nos deixou muito, deixou mais seguro e deixou mais tranquilo, né? Porque aqui a gente continuamos trabalhando, tocando a nossa vida, organizando esse processo para que a gente possa, o próximo ano, já está tudo planejado para fazer essa transição. Então, está sendo tranquilo. Agora, depois da aprovação, é que a gente, meu Deus, aconteceu. Aconteceu. então, agora, a ficha de fato caiu e a gente está nessa maratona. Hoje mesmo, eu já me disponibilizei de organizar toda a documentação, de todas as certidões, e, assim, a gente, eu faço a parte burocrática, né? Porque a gente trabalha, tem a empresa ainda, estamos com a empresa, e o Evan deve dar parte de engenharia, parte de produção, então, ele não tem tanta disponibilidade para estar ali me ajudando, mas todo o processo também, ele está envolvido e passando por ele. Então, foi bem tranquilo. Quando a gente foi aprovado também, a gente foi bem instruído, né? Como é que poderia fazer todas as cartas? Eu mandava as cartas, eu retornava para a gente organizar as cartas. Quando veio a... Quando a gente teve a notícia que a gente tinha que ter mais evidência, aí a gente também foi muito bacana, me senti muito segura, porque eu vou ter disponibilizado uma advogada para fazer comigo o gameplay. ela me explicou muito bem, sabe? Me deixou muito à vontade. E, assim, correu assim, eu acho assim, foi um processo tranquilo, apesar que a gente estava muito ansioso, mas foi um processo tranquilo. E foi um processo rápido, porque a gente tinha uma expectativa, queria que acontecesse logo, mas acreditava que não ia demorar um pouco mais. Mas, assim, eu falo muito bem da Leão, porque todas as vezes, que eu precisei, ela estava ali para me tirar as dúvidas, e eu mandava a carta, voltava a carta, e mandava o documento. Então, assim, foi bem tranquilo, muito tranquilo. E, assim, hoje, assim, as pessoas perguntam, porque a gente também não está divulgando muito, até porque a gente ainda tem empresa, tem funcionário, a gente precisa organizar toda essa estrutura, né? E aí as pessoas ficam apreensivas de a gente fazer essa mudança. Mas os amigos, as pessoas que procuram a gente e que estão sabendo, a gente está indicando. e os nossos amigos se sentem seguros, saber que a gente foi aprovado e que é possível, e que a gente tem uma empresa aqui em Fortaleza que pode apoiá-los, né? nesse processo. Então, foi bacana. Eu estou gostando. Incrível, Rosângela. Obrigada pela sua sinceridade, pelo seu depoimento. E nós não estávamos disponíveis, nós estamos disponíveis para vocês, né? Estamos, porque não acaba aqui, né? O que vocês precisarem, nós estaremos aqui, né? Qualquer dúvida, vocês podem continuar contando com a gente. e você disse que a ficha, agora que a ficha está caindo, espera até você pegar seu documento, espera até você pegar seu green card. Aí que você vai sentir a emoção. É verdade. Na aprovação, né? Nós fizemos um escritório com o Cavu, mas foi maravilhoso. Fizemos uma maior festa, comemoração. Que coisa boa. É, ele nos recebeu muito bem. E assim, foi muito bacana, né? E estava até viajando, mesmo que ele ia viajar, né? Que ele ia comprar o Mato Grosso, que ele ia também fazer um evento lá. Mas, assim, foi muito bacana. Foi no nível mesmo para nos atender. Fiz lá, foi no dia do meu aniversário, né? Foi no dia 1º de novembro. Aí eu digo, comemoramos junto aqui, né? Que bacana, olha que presente. Essa é a cultura da Leão, Rosângela, de dar todo esse suporte para vocês, para vocês se sentirem realmente seguros. E o resultado está aí. Clientes felizes, satisfeitos, aprovados. E, nossa, para a gente é muito gratificante. E muitíssimo, muitíssimo obrigada por darem o depoimento aqui. E vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa, dar mais algum conselho para a galera que está assistindo, ou algum agradecimento especial? É, assim, o que eu posso dizer é que realmente a Leão nos proporcionou uma segurança. É um trabalho, é um trabalho muito bacana, mas, assim, em todos os momentos eles nos apoiaram. Não deixou nenhuma dúvida. No momento que, porque cada um tem ali o seu papel, ou cada um delega uma tarefa, mas, quando eu precisei, recorreram aos advogados, recorreram às pessoas que poderiam me dar esse respaldo. Então, assim, eu digo que a Leão faz parte desse processo. A gente não teria, eu não teria mais o Evandro realizado esse sonho, se não fosse, se fizesse parte da Leão. Então, acredito que, eu digo que 50% é Leão e 50% fomos sonhos. E eu acho que esse sonho só está começando. A gente vai realizar esse sonho junto. E se precisar, né, outras vezes, do nosso depoimento. A nossa família toda está envolvida nesse processo, que a gente tem três filhos, mas os dois filhos mais velhos. Um também já está fazendo o processo com a Leão. A outra, né, por ter uma carreira profissional aqui, ela está preparando também para começar o processo com vocês. E já tem vários amigos também que vão começar o processo. Então, assim, parabéns. É uma empresa, assim, excelente. Esse apoio aqui em Fortaleza fez muita diferença e vai continuar fazendo diferença. E, assim, acredito que a gente ainda vai ter muita história, né? Porque agora vem o processo da entrevista, o processo dos exames médicos. A gente também ainda vai precisar de continuar esse apoio, porque a gente precisa ser preparado para essa entrevista. Então, assim, eu só digo, assim, que a Leão está de parabéns. As pessoas que trabalham, que estão envolvendo o processo, muito obrigada. Tenho muito o que agradecer. na época, acho que era a Vanessa, e aí depois veio o Carlos, não lembro, o Rafael. Eu sei que todas as pessoas que estavam envolvidas são gente muito boa. Não me deixou nem um minuto, até nesse intervalo, né, que estava tudo já entregue, a documentação, que eu estava com o aplicativo, só olhando. Toda semana era um oi. Tudo bem? Está tudo bem aqui? A gente está acompanhando qualquer coisa. só nos dá um alô, que a gente está disponível. Então, toda semana, eu tinha lá um recadinho. Então, assim, muito obrigada mesmo. E as pessoas que estão assistindo, eu só tenho a indicar. É uma empresa de excelência, é uma empresa bacana, é pessoas simples que estão disponíveis, grandes profissionais. E, assim, a gente está muito feliz com o Leão, viu? E a gente fica super feliz. Pode falar, Evandro. Não, eu estou aí mesmo. Ela falou muito bem. De tudo o cenário. Por mais que a ansiedade fica apreensiva, primeiro que passou muito rápido. Passou muito rápido. E, assim, em todos os momentos que houve, houveram, no caso, uma dúvida, não precisou de um apoio, vocês estavam lá, né? Então, a gente tem mais que agradecer mesmo. Agradecer muito, porque sem vocês mesmo, a gente não conseguiria isso aí só. Então, é uma super indicação, porque se torna mais leve. Se torna muito mais leve. É uma coisa que a gente acredita que cada um no seu quadrado, né? Eu quero, nós queremos ir, mas vocês têm a expertise de fazer o caminho. a gente tem que se unir e fazer acontecer. Então, é o que a gente acredita. Então, a gente acreditou e estamos aí. Vamos em frente. Vamos contar ainda com vocês essa etapa final, né? Que é tão importante esse sonho para nós. Então, a gente está contando com vocês até o final para poder nos dar um assessorio e o respaldo que a gente precisa para poder a gente conseguir chegar lá, né? Isso mesmo. E chegaremos juntos. Isso mesmo. Chegaremos juntos, começamos e vamos terminar aí de mãos dadas, né? Isso aí. Gente, para a gente é uma honra fazer parte da história de vocês, ajudar a realizar esse sonho. Em nome de toda a equipe da Leão, eu agradeço a confiança no nosso trabalho e agradeço mais uma vez o carinho com a gente também. É muito bom trabalhar com clientes assim, com pessoas tão incríveis e desejo todo sucesso para vocês lá nos Estados Unidos. Uma linda jornada, uma jornada fantástica, que vocês sejam muito felizes lá na América e espero encontrá-los no Conexão Green Card, que é o evento que a gente faz lá, que a gente reúne brasileiros para dar depoimento e tal. Quero entrevistar vocês lá novamente, espero revê-los. Tá bom, gente? Muito obrigada mais uma vez. É, eu também, eu também. Tá bom, gente? Ó, um beijo grande, tudo de bom para vocês, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigada. E ela cobra mesmo porque ela gosta de falar, você percebeu, né? É, eu também. Dê um microfone para a mulher, não, deixa para o Jair, mas... Falou. Já falo um pouquinho a mais que os homens, mas se dá um microfone, acabou, você não tem que falar para ninguém. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada por tudo e a gente vai se ver logo após a entrevista. A mudança para lá. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau.